Deputado, até quando o seu PEG tem que ser votado para que ele entre em vigor dia 1º de janeiro? Olha, nós temos um timing, uma decisão que precisa ser cumprida, que é da Organização Mundial do Comércio, como você disse, que a partir de 1º de janeiro o Brasil tem que ter uma nova legislação sobre o assunto. O timing que nós estamos colocando é que ele seja aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia e depois nós vamos fazer um pedido de, um requerimento de pedido de urgência para que ele vá direto ao plenário e possamos encaminhar ao Senado. Evidentemente o Presidente da República tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar. Então nós queremos, estamos trabalhando para que até final de novembro a gente consiga avançar, pelo menos nas duas casas, Câmara e Congresso, para que o Presidente tenha um tempo hábil durante o mês de dezembro, já que são 15 dias úteis que ele tem para sancionar ou vetar. Portanto o nosso deadline no Congresso, nas casas legislativas é 30 de novembro. E com relação à medida provisória, o senhor ainda acredita que ela venha a ser editada? Existe essa perspectiva de que o Executivo encaminhe uma medida provisória, nós estamos cientes disso, dessa possibilidade. Se fizer, nós vamos debater o tema na comissão que será criada, toda medida provisória, como você sabe, precisa criar uma comissão especial para debatê-la. Então nós vamos discutir o tema na comissão, já que medida provisória tem um rito diferenciado no Congresso Nacional e tem prioridade sobre a pauta. Mas nessa questão de medida provisória, ainda tem a questão do prazo do dia 1º de janeiro. Não tem, é possível com a medida provisória cumprir o prazo do 1º de janeiro? Todo esforço será feito. É uma casa política que depende de decisões políticas. Eu acho que temos espaço para fazer, mas não posso garantir ou afirmar que é possível, porque o time, muitas das vezes, dos debates e das discussões, não é o time que se realmente espera. E se o Brasil não cumprir o prazo de 1º de janeiro, o Brasil fica passível de punição pela Organização Mundial do Comércio? O Brasil pode ter problemas na Organização Mundial do Comércio. Não é bom que mande esse recado e essa mensagem para os organismos internacionais, especialmente os associados da OMC. Portanto, todo o nosso esforço conhecendo do tema é para que a gente cumpra esse prazo e mande um recado de organização, um recado de diligência da nossa política interna. As arestas entre a Receita Federal e o Ministério da Ciência e Tecnologia foram ajustadas? Estão ainda em discussões. A informação que eu tenho, eu não faço parte do Poder Executivo, mas as informações que eu tenho do Ministério da Ciência e Tecnologia e Comunicações, como também da própria Receita, estive lá na Receita Federal para debater o assunto com alguns interessados, é que ainda existem alguns ajustes para serem feitos. Como a palavra final sempre é do Congresso Nacional, a gente espera que eles se entendam para que a gente possa fazer os ajustes que forem necessários lá no Congresso. Quando eu digo que a palavra sempre é do Congresso Nacional, é porque ainda que o governo envia uma medida provisória, ela será votada no texto que a Câmara e o Senado definirem. E o Presidente da República tem a prerrogativa de vetar. E se vetar, ainda assim a palavra volta para o Congresso Nacional para manter ou derrubar o veto. Portanto, esperamos e torcemos para que dentro do Poder Executivo haja um consenso. Se não houver, o Parlamento vai se posicionar. O governo está ciente da relevância que é a lei de informática para o país, no sentido de se ter investimentos em hardware e software em novas tecnologias? Eu espero que esteja ciente. Como eu lhe falei, eu não sou membro do governo, não sou do Poder Executivo, mas qualquer pessoa que trabalha com esse tema sabe da relevância que o é. Não temos dúvida que o Ministério de Ciência e Tecnologia tem ciência dessa relevância. Por outro lado, a Receita Federal cumpre o seu papel, como sempre fez, de colocar o seu ponto de vista, as suas dificuldades, e o debate será feito. Obrigado. Obrigado.